Hoje é dia de aniversário, é da minha mãe querida Hoje está fazendo mais um ano, aquela que é tudo em minha vida E eu quero fazer de homenagens, pelo dia tão abençoado Pela senhora junto comigo, muito agradecido, mãe, muito obrigado Parabéns, 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 parabéns mamãezinha querida Pelo teu aniversário, por mais um ano de vida Parabéns, 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 parabéns mamãezinha adorada Por estar sempre a guiar os teus filhos por essas estradas Mamãezinha, a Deus agradeço e a ti eu levo a gratidão Por ter orientado os meus passos, nesse mundo de tanta ilusão E essa luz que entre nós vem brilhando, pelo teu aniversário Me dedico todo o meu carinho, por todo o caminho que temos andado Parabéns, 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 parabéns mamãezinha querida Parabéns, 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 parabéns mamãezinha adorada Por estar sempre a guiar os teus filhos por essas estradas E aproveito pra homenagear todas as mães que se sentem esquecidas Que os filhos não deram um abraço no seu aniversário de vida Quando a mãe completou mais um ano, nem lhe deram um aperto de mão A vocês todas as mães que me escutam, foi o meu carinho por essa canção Parabéns, 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 parabéns mamãezinha querida Pelo seu aniversário, por mais um ano de vida Parabéns, 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 parabéns mamãezinha adorada Por estar sempre a guiar os teus filhos por essas estradas